Fala aí pessoal aqui falando de mais um vídeo pro canal e dessa vez galera é um vídeo rapidinho e informativo pra vocês Galera, primeiramente né, eu quero falar que a série do Dayzmod né, vai continuar, eu vou tentar trazer, vamos dizer assim, futuramente com mais pessoas E é tipo, point blank, né, eu tô trazendo mais informações, beleza, nesse vídeo, eu tô fazendo um vídeo mais rápido né Point blank, vamos dizer assim, point blank, você quer, não roda point blank, coloca nos comentários o que roda bem no seu PC Pra gente jogar e vai ser uma coisa bem divertida, a gente pode até fazer algum vídeo né Mas galera, essas partidas com os inscritos, essas coisas assim, vai ser mais futuramente, mais pra frente, mais E agora eu vou explicar outras coisas que o canal está passando Galera, vocês são demais, vocês estão agora participando do canal O Caminho Filho da Amãe, passando logo agora Mas também, ó, o caminhão, o carro, sei lá o que passou ali Mas ó, galera, é, o, vamos dizer assim, vocês são demais, vocês estão agora participando do canal, comentando É, dando um gostei pra me ajudar na divulgação, vocês são demais mesmo galera, muito obrigado por tudo E galera, é, a série do Jack Chan Stoomaster, quem conhecia o meu canal antes né, sabe que eu trazia a série do Jack Chan Stoomaster bem no comecinho Eu parei porque, eu vi que não, cara, ninguém tava gostando né, e agora vocês estão gostando do conteúdo do canal E por isso que eu falo, galera, comenta pra me ajudar, pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo do canal E o Paulo Guimes né, ele falou, é, pra eu retornar a série, porque ele gostou né, na realidade ele gosta daquele jogo Ele, que é meio nostálgico, e o canal dele vai estar na descrição do vídeo aí, dá uma olhadinha rapidinho no canal dele, beleza? Galera, é, eu vou ficando por aqui galera, era mais informações do canal que eu ia, que eu ia, que eu tô trazendo aqui pra vocês E, futuramente né, como eu já disse, eu vou trazer partida com os inscritos e a série do Desmod com alguém, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de visitar o canal do Paulo Guimes, avaliar o vídeo e comentar, tá, esse vídeo aqui Pra eu saber o que vocês estão gostando Ah, e mais uma coisa galera, é, se vocês conhecem algum game legal assim, que roda em PC mais fraco né, porque meu PC também não é muito bom Como vocês já conhecem, é, deixa aí na descrição do vídeo um game pra eu ver como ele é, tá E se você já conhece algum vídeo dele, né, ou você já fez, passa o link pra mim pra eu dar uma olhada, pra eu ver como que é E mais uma coisa galera, S4 League não tá tendo mais no canal, porque eu não consigo entrar mais na minha conta Tá uma beleza, sabe, o S4 League tá uma coisa legal, não tá legal, tá, não, não vou, cara, o S4 League tá uma bosta, sinceramente O jogo é muito legal, o S4 League, pra quem não conhece né, é, meu primeiro vídeo do meu canal, dá uma olhada lá O S4 League é um game muito legal, muito divertido, né, mistura mangá com games, é uma coisa bem legal Com lutas e tal, tal, mas, cara, eles, tipo, eles expulsaram todo mundo do game, eu não sei Mas eu até perguntei já pra um inscrito aí, que ele, que ele foi um dos meus primeiros inscritos Que ele até joga S4 League também, eu perguntei pra ele se a conta dele foi fechada também A minha, cara, eu não consigo mais entrar, por isso que eu não tô tendo mais vídeo dele no canal, beleza Eu tô falando o meu rápido, eu não sei se tá dando pra vocês capturarem, mas eu quero postar esse vídeo rápido Porque se eu demorar muito tempo, vai demorar a renderizar e aquela baboseira toda que vocês conhecem, né galera Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de visitar lá o canal do Paulo Games, avaliar esse vídeo aqui e comentar, né, sobre o que eu falei E valeu, até o próximo vídeo do canal, e não se esquece de se inscrever se você não tá inscrito ainda, beleza Galera, no próximo vídeo, eu vou trazer um game muito legal, muito mesmo, né, se rodar no meu PC, que eu não sei se vai rodar Mas provavelmente vai rodar, e esse game é muito legal, beleza E no próximo eu vou trazer um mapa do Minecraft muito like a funk a boss Um mapa muito legal pra vocês, beleza Então é isso galera, valeu, até o próximo vídeo do canal, não se esqueça de avaliar, valeu Pa, 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 pa Oh